Música 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 Basicamente a parada foi tipo um tributo pra um vídeo do Youtube, né? Era, na época eu fazia bastante live de improvisação o Teto Preto era improvisação, o Gaturamo também, e o Benja também fazia live e a gente começou a se juntar pra tirar um som assim tipo, de gravação assim, tipo, botar as máquinas pra tocar, e o Joaquim convidou a gente pra fazer um live no SA e foi mó da hora, assim, tipo a gente saiu de lá mó animado, com a parada nessa época o Benja fazia umas fanpages meio aleatórias, assim no Facebook, assim, sobre... e aí tipo no carro eu comentei aquela fanpage que você fez pra aquele vídeo do Youtube My girlfriend is programming the Roland TR-909, making a house beat e a ideia do projeto era tirar tanto a minha carreira quanto a carreira dele que tava começando dessa coisa profissional e tal desse estágio que a gente tava trampando na época pra criar uma coisa totalmente despretenciosa e com o tempo assim a gente foi ficando um pouco cansado de fazer live tanto eu quanto ele quanto com o nosso projeto também porque a gente começou a ficar mais imerso no projeto de produção o som que a gente queria fazer ele também não cabia mais nas máquinas que a gente levava conseguia levar, sabe? que a gente queria usar tudo do estúdio a gente queria usar samples dos discos que a gente tem que a gente compra realmente a gente gosta de se identificar no mundo da música como a música no seu todo, assim, sabe? a gente não tem uma intenção nesse projeto de criar um sound signature embora, tipo assim as pessoas identificam no My Girlfriend um certo clima de house misturado com jazz com acid também com coisa distorcida, saca? essa influência de jazz mas da coisa suja do jazz pobre do jazz de sample essa visão bem humorada, assim, do My Girlfriend é uma parada saber que isso vem das pessoas é um resultado do que a gente pensa, assim, saca? do que a gente tenta passar com música com o pouco de conteúdo que a gente produz e fornece que a gente, na verdade a gente tá bem mais preocupado em evoluir a nossa concepção, sabe? de vez em quando a gente se apresenta e a gente mostra que a gente tá pirando e que a gente tá fazendo, né? acho que ouvir música junto a conversa também o fato da gente tocar a gente se reúne pra ouvir música, saca? tipo... o fato de fazer j7 também, saca? ouvir as músicas que cada um pesquisa tipo, isso tem muito a ver também com a nossa produção, assim a gente tem um gosto musical é legal unir essas atividades como a produção e a discotecagem porque você consegue conversar um pouco com todos esses mundos da pesquisa, da jam da mix, de melhorar o seu som de também... de poder ouvir o seu som comparado com outras músicas, mixado com outras músicas tenta voltar um pouquinho... e aí toda apresentação todo o disco, existe um contexto ali em que aquilo tá sendo falado e assim o nosso papel como ouvinte é também não só gostar ou desgostar das coisas e também interpretar as coisas, saca? é muito foda, eu acho que é isso que fez a gente querer trabalhar mais com samples sabe? e aí toda essa mentalidade de uma coisa um pouco mais conceitual, assim de uma tentativa de tirar a música só como uma coisa que você dá play e gosta e não gosta de transformar ela numa coisa sagrada sabe? a música é sem dúvida pra mim na minha opinião a arte que mais toca que mais contagia pessoas assim, né? então eu acho que muito do que a gente pensa como produção é sobre como impulsionar esses sentidos essas sabe? e não só exatamente como um kick vai bater bem com aquele baixo é é a gente nunca teve uma 909 e e vários nerds de música sempre chegavam no show assim ou as vezes tipo sempre questionavam isso pô, mas vocês não usam uma 909? pô, mas vocês não tem uma 909? tipo a gente é na produção então o Zope é boa parte da harmonia e da melodia é 99% mas as vezes a gente gosta de inverter tem algumas músicas que o Benja toca baixo tem que toca as harmonias e ele toca de um jeito muito diferente do que eu toco saca? então as vezes pra essa música é o que a gente precisa saca? tipo, a gente gosta de começar o processo com máquinas tipo a MPC ou a própria 808 que é a bateria que a gente mais gosta do estúdio que são equipamentos que tem certas limitações assim e acaba te forçando a terminar as coisas é navegar por esses instrumentos é importante também não só pelo som tipo som da 808 ou som do Juno assim mas pra mim pra entender um pouco da história da música porque que as coisas soam assim por que que um Juno soa assim um disco dos anos 90 e soa assim hoje saca? então acho que essa percepção dos equipamentos ela tem que ser muito mais assim é como um conhecimento que vai estar dentro da sua cabeça e algo que você vai é passar a aplicar nos seus instrumentos do que o próprio som do que as coisas eu vou E assim, o mais legal é que a música é um grande mistério, cara E o que você faz, o que pode acontecer na sua vida Depois de algumas horas aqui sentada no estúdio É um mistério, saca? Tanto como nada pode acontecer Como, saca? Aquele fonograma, aquele MP3, aquele wave que você Gerou ali, cara, pode contagiar uma galera É um mistério, cara É um mistério, cara, pode contagiar uma galera E aí Abertura 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 Tchau, tchau.